Ocupa o espaço! Ocupa o espaço! Vai ocupando o espaço! Bota a mulher que eu vou te abalar também. Vai, vai, vai! Vai vocês homens! Acha fácil! Não, quer ouvir? Sai! Vamos, vamos! Eu desiste dela! Eu não quero passar para trás. Eu não quero passar para trás. Não tem, não tem! Não tem! Já começamos errado já! Se não levantar a cabeça, não tem! Abaixa! Vai, Francisco, vai! Vai, 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 vai! A bola está murcha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem bomba lá dentro! Ô, 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 ô! Zor-me! Não vai fazer essas subidas de ponta! Porque se tomar uma transição, tem um buraco aqui! Ô, João! Quantas bolas... Ô, Carlos! Quantas bolas vieram do saco lá? Três! Três! Essa aí está murcha, né? Tem bomba ali! Para dentro tem, será? Não tem bomba aqui, nem eu tenho! Vem lá na cara da Fute, você não tem? Eu tenho! Tira aí! Tira aí! Vou cá! Puxou! Tira aí! Tira aí! Vamos, Rian! Vem, vem! Pode ser! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Joga no boazinho, mas curta! Ô, Kelvin e Yuri, pode ir revezando a subida, tá? Foi o Luiz agora? Depois pode ir... Você, Kelvin e Marcos, Yuri e Luiz... Pode ir mais um, podia ir mais um! Até porque o Marcos já está aqui, né? Sai, sai, sai! Abertou! A gente vai trocar! Trocou aí! Aproxima, Rianos! Ei! Aproxima, Hugo! Aproxima, Hugo! Tira aí! Tira aí! Boa, boa! Vai, vai! Valeu, valeu, valeu! Patrique, limpou, leva mais! Cheguei errado, pô! Vai dar cruzado! Sim, mas dá para ir no gol! Já tinha limpado Não vai pra buscar lá nem aqui Aqui ó, é só aqui Senão vai ter o trabalho dos outros Tira o corredor, diminui Diminui, vai E aí o senhor Tem um caderno Você tem um caderno Tem um caderno Que tem um caderno É a gente, é a bola Vai mais um... Vamos! Boa, zumbi! Boa, zumbi! Vai encaixa lá! Encaixa lá! Encaixa lá! É, Adson nunca pra trás Sai da bola, sai da bola. Sai da bola, Rian. Luiz, pega aí. Marcos, vai lá dentro. Vai você e o Kelvin, então. Ô Luiz, Luiz, tira o peso e procura uma diagonal. Mas faz ela entrar na área, na altura da cabeça. Boa. Tem jogo, tem jogo. Faz a área. Joga, joga. Balança pra bola aí, Luiz. Pode passar no meio de campo. Passa no meio de campo, vai. O time tá todo lá dentro. Quem rola Kelvin? Tem ninguém aqui, Kelvin? Vai, Caioto. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi? Cadê o treino pra esquerda? Tem gente que tá lá em cima. Aí é mais treino que personalidade. Quem sabe que vai chutar, vai parar lá dentro. Ele ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Já não ficou aqui. É, só eu tô aqui. Alô, vai lá em cima. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tô muito soma aí. Corre, Rian. Vai, vai. Vai, vem. 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 Começou. 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 Conta em sete por dois e pouquinho. Começou. Tá dando um passo pressionado por dentro. Pode até sair jogando, mas daí, ó. Lendeu? Alonga lá em cima. Vai. Vai conforme a bola na bola. Olha aí, velho. Vai com ele. Vai, vem. Vamos. É isso. Vai daí. Ô, Vitor, o cara tá jogando. Que não é pra jogar. Deixa o cara andar o campo todo. Maradona só. Maradona só. Maradona só. Maradona só. Maradona só. Maradona. Maradona só. Maradona só. Vai para o rebote lá Vai para o Bizarre Baixa a linha, baixa a linha Bola parada, baixa, baixa Esquece o que que eu faço Baixa a linha Olha o Alisson, olha o Alisson Alisson Aí agora é nosso Vamos ao campo, vamos ao campo Vamos ao meio Vai deixar passar As costas As costas Tá bom Organiza Organiza Boa 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 Não pode ter erro Preta atenção no jogo Caramba Boa Evita a quebrar a linha dos homens Tá? Que é o 10 Vai Vai pra frente junto com ele Se não deixar não vão Afunda Luiz Afunda Vitor Já quebrou já Deixar Parê Vitor Vamo Vamo Amor Calma! Sobe, não entra mais que isso, meu! Não toma drible, hein? Vai pra cima! Vai pra cima! Caiu! Caiu! Vai pra cima! Agora fecha! É o Patrick! 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 É a bola do Patrick! Caralho! Um gol, um gol, caralho! Parou o Hugo! Parou a Polone! Nós podemos parar! Ele falou de fazer uma pausa de ele! Capricha, Zome! Bate na bola! Bate na bola! A bola é sua! Vai na área! Vai na área! Ninguém! Carlos! Sai do meio! Abre o jogo, Carlos! Abre o jogo, Carlos! Vai na bola, tá lá do lado! Calma! Como é que é? Pulsou o meu aberto pra jogar! Não vai na zona de pressão! Tira esses cartonais dessa transição! É... Isaque! Isaque! Fica, Isaque! Vai, Gustavo! Ei! Isaque! Fecha por dentro! Vai, Bandeira! Vai, Bandeira! Entra! Compito! Compito! Entra na bola que a bola vai passar! Não tinha... Definição! As costas! As costas! Vai! Tira! Padrão! Vai, Bandeira! Ficou! Vem... Vem, vem! Funciona no meio, Angice! Calma! 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 Aí! Quebra, quebra, quebra Pegou? Vamos virar Aí, ó, vai ali Meus jogueiros vão acertar um tempo de boa Arruma meio Bora, patriqueiro Bora, 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 bora Oi, Jim vai treinar os dois aí do meio Oi, Jim Luiz, Luiz Quando eu fizer, quando eu fizer Isso aqui é que eu quero Vamos Vamos Vá Vai 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 Vamos Vai Quadrões A gente fica do centro Jair, se fico, vai por cima. Vamos proíso. Deixa o outro! Vamos proíso! Tira o resto! Vem pro proíso! Vem proíso! Deixa o outro da bola. Vive dele. Vai até o final. Fugou? Vinhou! Vai, vai. Vai, vai. Ei! Que bom! Um! Patrick, vai mais Nós estamos longe pra caramba A vida não deu Bandeira, protege a bola Bandeira, sustenta a bola Só põe no gel o gordinho, o gordinho dele cocanhar ali, tu viu? Vamos sair Olha a bola longa Ele falou de fazer intervalo a cada 15 minutos Fazer o que? Fazer intervalo de 1 minuto e pouco a cada 15 Dá pra fazer? Não, o negócio é a hora de vocês irem embora Alonga, João Alonga, João Faz um gol É só criticar Então vai parar agora? Tiago vai parar agora, 15h30 Ele disse só parar um minuto pra hidratação ali Ei, vem Ei, já vou fazer Vou gastar uma parada já tal Madureira Vamos lá Pra frente o passe Vai sair de trás Patrick, só bota um cara ali Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira 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 Adianta um pouquinho Vai, fechando o pequeno em cima Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Baixa Vamos, Apoloni Galões O Zomer não é velocista Ai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai até o final Pressiona o lateral Patrick por dentro Vem, Bandeira Vem, Bandeira Vem, Carlos Joga Joga Vai, Bandeira Vai, Bandeira Ei, Nete Eu vou lá pra frente Eu não faço a merda Atrasa só Atrasa Atrasa Sai do corredor Sai do corredor Rapun, balança pra cá Vem, Bandeira Tá muito longe Ei, quem? Ai, joga Tu é árbitro agora? Bora, Gustavo Vai pro gol, Lourenço Ei, vem, vem Vem Eu tava, Lourenço Baixa agora, Nath Ai, ai T Language Tric Óu sombra, óu sombra Sida Bola né Vai, Bandeira Vai, Bandeira Vai, Bandeira Isso vai, Nath Ei, West Fila Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Não é você, é o Kelvin, é o Kelvin. Afunda, Andrei. Não conhece o quê? Bom, a maioria tu vai ter problema. Mas aí tem que ver a situação. Patrick, não tem impedimento, aproveita. Fala, Marcos. Marcos. Descantei. Pode ir, ficou, Rian. Pode ir. Rian, se não for finalizar, tu vai abrir jogo. Ai. Vai na bola. E aí? Ai. Ai. Quebra lá, João. Carrega. Pode alongar. Pode alongar. Pode alongar. Pode alongar. Pode alongar. Para, para, para. Ei, 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 ei. Meu Deus. Quer combiner? Mais um chocolate e vocês vão comer. Eu estou dizendo o que eu iria. Mas ano que vem tem carioca. Não, não, não. Mais um chocolate e vocês vão morrer porque... Tá voltando, vamos, vamos! Tá voltando! Baixa! Descosta, Lorenzo! Ei, já podemos perder a bola lá, Isaac! Alonga a bola na última linha dele! Vai ter o outro! Pra chegar no chão, João! Quebra! Por lá, zone! Lá por fora! Mordeu! Mordeu aí! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Dá a volta aqui, dá a volta aqui! Ei, Lorenzo! Maralho! A gente erra o domínio! Sozinho! A gente erra o passe! Sozinho! Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Não brilha! Vai, Lorenzo! Sai! Vai! Vai, Lorenzo! Tá voltando! Sai! Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Quanto é o problema? Tá ficando maluco agora Ah, no ferro de esquerda Jura de frente, porra Quem tá imbecil Pô, quem tá imbecil do caramba Ele quer fazer bonito Quer mandar pra família dele o vídeo Professor, o homem tava voltando na jogada Mas foi teu jogador que bateu na bola Foi teu jogador Quer mostrar a família, Carlos? Pô, os índices calcanhar na linha Porra, tem justificativa uma besteira dessa Pô, que vai jogar Pô, bandeira, bandeira Pô, não acelera o povo Pô, tranquilo Pô, tranquilo Pô, não, pô Quem passa é pra você Cuidado que agora Além do gravado, solta a cola Porra, vamos lá Pô, confiança Toma diz Bora Bora Vai, Carlos Você vai, outro pé Vai, vai Deu 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 Bora Vira Vira D approached Vamos Vamos Vira Vem, calma Vem, calma Marca o jogo! Marca o jogo! Marca o jogo! Um pouco por dentro! Chegou! Aê, dois! Constrói! Constrói! Passa! Passa! Mólico! A bola tá bom! É pra dividir forte, né? Ficou molinho, os caras vão atropelar! Vamos, Armson! Vamos, Armson! Vamos, Armson! Vamos, Armson! Vamos, Armson! Valeu! Vamos, Armson! Vamos, Armson! Vai! Carrete! Vai! Vamos, Armson! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Ah, oi! O que você tá fazendo aí, Carlos? Pessoa! Não! Você é um zaga! Você é um monte! Você não é um zaga lateral direito! Que tá aí! Tira a mão do adversário! Tira a mão! Tira a mão! Sai, é lá! Sai, você! Sai! Você! Não vai cruzar! É lá! Sai, você! Vai, Vitor! 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 Ei! Ei! Troca, Luiz! Troca, Luiz! Troca, Luiz! Vamos embora! Troca, Luiz! Tira a barreira, Tira! Oi! Vamos ver! A barreira não abre! ��만, vai! Vai gravar! Também vai, vai, também vai É, só fecha a mão. Fecha, time, fecha. Vou fechar. Vou fechar. Vai lá. Um, dois, volta. Vai. Pedido. Pedido. O cara virou de costas, bateu de costas a bola, atropela... Atropela... Tinha, atropela... Tinha, atropela. Aí, para aí, para aí. Vai, põe, põe. Vem, bonita, põe. Árabe, vem, vem. Põe, põe. Sai! Vem, não! Não sai do porra! Vem! Vem! Põe, barra! Ui, porra! Vai, zé, que tudo isso? Passa! Vem, sai, sai! Sai, sai, sai! Vai, dera! Vem, Gustavo! Vem, Gustavo! Vem, Gustavo! Vem, Gustavo! Ao fundo, ao fundo! Se não tem aí, afunda! 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 Mostra já! Mostra! Mostra! Olá, olá, olá! Vem! Só um! O gol! Vai, vai, vai! Tem falta! Tem falta! Tem falta! Tem falta! Tem poder aqui? Pode ir! Tem falta! Tem falta! Tem falta! Não precisa de falta, caralho! Vocês estão assistindo os caras jogar a porra! Vamos chamar esses caras jogadas, galera! Tem falta! Tem falta! Estão olhando os caras direitos para vocês, senhor! Não precisa de mim! Vamos cá, perfeitos! Vamos lá, perfeitos! Vai, que foi essa bola! Vai, Luiz! Vai! 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 Vem! É! É tu, WCP! É filho! Sem goleiro! A cobertura Vai no meio Vai que é boa Tira, tira daí Tira 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 Zaki, Zaki, roubou a bola, alonga a bola, alonga, tá correndo na bola, já falei, vamos perder a bola e vamos tomar o gol Em vez de tentar dar tapa aí, ó, e deixar ela correr pros caras pegarem, tem que soltar a bola e se apresentar sem Pra fazer gol com dois toques, um toque na bola Olha o meio Obrigado Obrigado Pra cá Por isso, dois toques Boa Da linha da área Da linha da área É, Gustavo Da linha da área Ui, você vai onde a bola vai Ativa Vai, cabeça, é dela Vai, cabeça, é dela Vai, cabeça, é dela Vai, cabeça, vai, cabeça 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 Vem, preferences Vem, beleza A gente não perdeu a bola, a gente toma contra-ataque. Vai direto, vai direto. Vai, vai, pode ir. Nem pensa. Só vai. Vai direto, vai direto. Estoura ela. Vai direto. Lá da bola. Não tá problema. Ei, ei, quando eu falo. Ceciílio. O meu não vai dar essa área, o meu não vai dar aquela área. Entrou atrás. Não tem bordeira é isso? Vem moreno, vem moreno. Tira a bola aí! 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 Sousa! 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 Não, não faz a volta aí um pouco. Lívia, vamos fazer um esto rápido? Hã? Quando quiser. Fábio que bota o cara... ... nas suas costas. Ele tá sem bandeirinha. Na boca tem candilinha, filho. Tá mal, tá vendo? Valeu, rapazinho! Valeu, rapazinho. O que era a gente que não tinha, a gente ia ter que ir, que ia ser, que ia ser? Vamos. Bora, vai lá, tomou o Pan. Se não é, volta, Marco! Ei! Volta, Marco! Vai tomar um ou não? O Pan foi, já com menos bola no pé! Não vai ter contato. Menos bola no pé! Vamos lá por um malar cu já! Já vai para um malar cu já? Como aconteceu, depois eu pego para o casil. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai, vai